Sejam muito bem-vindos à nossa rubrica semanal, hoje o tema que eu vos trago é referente ao dólar americano. Meu nome é Henrique Tomé e faço parte do departamento de analistas da XTB. Vou-vos então aqui acompanhar na apresentação e vamos, antes de avançarmos, apenas olhar aqui para os tópicos que têm estado aqui a marcar, de certa maneira, o mercado. Ora, começar aqui por olhar para o mercado das criptomoedas que teve aqui a ser anunciado sobre alta tensão ao longo da semana passada e as quedas intensificaram-se até durante o fim de semana, mas que na sessão de segunda-feira acabaram por corrigir parte do movimento de baixo. Ora, as quedas têm sido impactadas por todo o sentimento negativo e também por todas as declarações que têm vindo a surgir a público, nomeadamente a última por parte da China, em que ameaça novamente, e atenção que esta ameaça não é recente, a China voltou a ameaçar banir as criptomoedas e também proibir a mineração no país. Ora, naturalmente aqui as criptomoedas de reagirem de forma bastante negativa. Notem também que, depois dos tweets de Elon Musk, acabou também por provocar alguma volatilidade no mercado, mas claramente que aqui a pressão por parte da China impactou muito mais o sentimento do mercado das criptomoedas. Temos também, devido à pandemia, o facto de os Jogos Olímpicos estarem condicionados no Japão. O Japão tem vindo aqui a ter alguns surtos em várias regiões e pode aqui também ser um fator de risco. Vamos olhar para o índice do dólar que, durante a semana passada, ultrapassou abaixo da marca dos 90, portanto, em relação ao índice, e acabou também por impulsionar um rally no ouro e, portanto, aqui também a não só impactar o mercado cambial, mas também a impactar o mercado das matérias-primas, onde, naturalmente, o ouro acaba sempre por beneficiar. Tivemos também a divulgação dos dados dos PEMIs na zona euro e nos Estados Unidos, que revelaram-se bastante positivos e isso também será algo que nós vamos aqui acompanhar. Portanto, na semana passada ficou essencialmente marcada pelas criptomoedas e também pelos índices PEMIs, tanto de serviços como industriais, nos Estados Unidos e na Europa. Ora, os PEMIs é um fator até bastante interessante, mas vamos aqui olhar primeiro só para o mercado das criptomoedas. Ora, as criptomoedas voltam aqui a estar, então, negociadas sob pressão. Reparem que estamos numa situação, até de certa maneira, um pouco semelhante àquilo que aconteceu em 2017-2018, onde, após a Bitcoin ter conseguido bater o novo máximo histórico, acabou por abrandar um pouco e depois acabou por representar um momentum, um bullish momentum nas altcoins. E tem sido isso que tem acontecido nos últimos tempos. Reparem que, nos últimos meses, a Bitcoin tem estado a ser mais lateralizada e nós temos estado a observar uma ascensão, um rally bastante forte nas altcoins, nomeadamente na Ethereum. Mas reparem que, depois desse rally todo, acabou por se traduzir em correções bastante profundas que duraram mais de um ano. Portanto, aqui só em termos de preço, é algo bastante curioso o facto de estar a situação atual um pouco semelhante à situação de 2017-2018, no entanto, devemos também ter em consideração que, na altura, o mercado das criptomoedas era um mercado muito menos informado, havia muito menos informação do que há hoje e, por isso, também, o pânico que se assistiu na altura poderá não se repetir novamente nos dias de hoje. Reparem também que o facto do mercado e algumas das criptomoedas tiveram a desvalorizar mais de 50%, 60%, acaba também, portanto, acaba até por caracterizar um pouco este mercado que é caracterizado por, em termos de volatilidade, níveis de volatilidade bastante elevados. Mas, claramente, aqui o facto de haver esta analogia com o período de 2017-2018 acaba por ser um fator até interessante e, de certa maneira, de risco. Mas, a ver, vamos, como é que o mercado se irá comportar aqui. Razões para que sustentam aqui esta pressão vendedora no mercado. Como já tinha dito, então, aqui as intenções por parte da China em que ameaçam banir a mineração de criptomoedas e, também, a negociação de criptomoedas. O próprio Departamento do Tesouro, nos Estados Unidos, acabou por referir que transações, a partir dos 10 mil dólares, deveriam começar a ser taxadas e, depois, também, os tweets de Elon Musk, que não foi um, foram vários, inclusive, vir também a causar alguma turbulência. Curiosamente, mais recentemente, Elon Musk referiu que vai começar a trabalhar com algumas empresas ou, atenciona a trabalhar com algumas empresas na mineração de Bitcoin, da Bitcoin e de outras criptomoedas, através de energias renováveis. Portanto, se, por um lado, Elon Musk referiu ou manifestou preocupações em torno da pegada ecológica que a mineração de criptomoedas tinha, reparem que parece que agora está a tentar ir no sentido contrário. Temos, então, os índices PMEs a serem divulgados, índices que acabaram por se revelar bastante positivos. Os PMEs industriais nos Estados Unidos acabaram por até atingir máximos históricos e tivemos também os PMEs aqui na zona euro, como os PMEs alemães como referência, também a recuperarem, a continuarem a recuperar e, claramente, aqui a dar uma boa perspetiva sobre a economia. Ora, chegando aqui à parte do tópico desta apresentação, referente aqui ao dólar americano. E, portanto, o dólar americano tem vindo aqui a desvalorizar de forma significativa. Como podemos ver aqui, o índice do dólar, aquilo que nós conseguimos ver, depois de uma recuperação bastante forte durante o período da pandemia, esses ganhos acabaram por ser praticamente anulados no curto prazo. Portanto, nós conseguimos ver aqui o spike em que é fruto e é resultado aqui da primeira vaga da pandemia, mas que, desde então, tem vindo aqui a recuperar em baixa e que tem vindo aqui a criar máximos relativos cada vez mais pequenos. Ora, aproximamos-nos aqui também de uma situação bastante interessante, porque estamos a nos aproximar de uma situação semelhante à que aconteceu em 2018, em que vários majors, tanto o euro dólar como o GBPUSD, entre outros, acabaram por valorizar bastante face ao dólar americano, mas não conseguiram sustentar os ganhos e acabaram por recuperar em baixa e essa recuperação até foi bastante prolongada. Reparem aqui no gráfico, se formos aqui a ver onde está assinalado o primeiro quadrado amarelo, faz referente, o redângulo amarelo, faz referente a essa mesma zona. Reparem que o preço ainda esteve a consolidar um pouco e depois acabou por revelar-se aqui uma recuperação bastante forte. Reparem também que aqui o limite inferior desta grande zona de consolidação, podemos considerar, o preço já não se coloca abaixo desta zona há mais de 10 anos. Portanto, a última vez que o preço esteve abaixo desta zona foi em 2010 e por isso esta zona acaba por ser uma zona bastante importante em termos de resistência, de suporte, e poderá aqui causar algumas dificuldades para que o movimento de baixa continue. Temos também aqui um gráfico do euro dólar, onde acaba por aqui apresentar um contexto um pouco semelhante ao que vemos no índice. Reparem que o período de tempo aqui muda um pouco, mas se olharmos para o índice do dólar, conseguimos ver que existe então aqui uma colação bastante significativa. Reparem aqui, gráfico diário em ambos os gráficos, temos aqui em alturas em que o índice cai mais, conseguimos ver que há aqui alturas em que o índice sobe mais. Portanto, o índice do dólar é medido através de várias moedas, várias divisas, mas o euro representa 57% do índice e por isso acaba por ser o melhor par para se analisar o euro dólar com base no índice. Conseguimos ver também aqui um dos fatores que tem vindo a ser importante no que diz respeito, no que tem vindo a ser respeito sobre a evolução do dólar, que é a inflação e também as ilhas. Ora, inflação nós conseguimos ver que tem vindo aqui a recuperar de forma acentuada e também tem vindo aqui a ser um fator de risco, principalmente por causa da política monetária que atualmente está a decorrer nos Estados Unidos. As vendas a retalho também continuam a aumentar e é fruto do facto dos americanos neste momento possuírem um maior poder de compra e o facto também de haver uma reabertura gradual da economia, fazendo também, por consequência, um aumento nos níveis de inflação. Ora, se olharmos para o gráfico da esquerda, nós conseguimos ver a evolução das ilhas a 10 anos nos Estados Unidos e também na Alemanha e no gráfico em baixo, no mesmo gráfico da esquerda, mas em baixo, conseguimos comparar a evolução das ilhas a 10 anos com o Eurodólar. Reparem que em momentos em que as ilhas tendem a aumentar, o dólar acaba por valorizar. E reparem também que, à medida que as ilhas tendem a desvalorizar, a cair ou a estabilizar um pouco mais, nós temos um Eurodólar mais forte e acaba aqui também por enfraquecer, de certa maneira, o dólar americano e os majors e todos os outros ativos em que a força do dólar está mais presente acabam claramente por beneficiar. Até março deste ano, o dólar americano esteve a valorizar, à medida que as ilhas também estiveram a subir, sendo que atualmente, volta aqui, o dólar a estar um pouco mais pressionado. E, por isso, acaba por ser, aliás, um dos grandes pontos aqui interessantes de se acompanhar é mesmo o facto de as ilhas poderem ser o principal fator de risco para valorizar, para fazer com que o dólar valorize no curto prazo. E, portanto, acaba aqui por ser bastante interessante também e deverão que os investidores acompanhar com alguma atenção a evolução das ilhas, não tanto a cotação, mas sim a evolução das ilhas, que é aquilo que tem vindo aqui a preocupar os investidores. Agora, também, espera-se que possa surgir, de certa maneira, algumas alterações em torno da política monetária, se a inflação continuar a aumentar ao ritmo que está a aumentar e, por isso, aqui também acabam por haver sinais de que o dólar pode estar bastante exposto a essas eventuais alterações. Para esta semana, voltamos, então, aqui a ter o tema da inflação como destaque. Durante a sessão de hoje serão, então, aqui divulgados alguns dados interessantes, como o índice de confiança nos consumidores e temos também a venda de novas casas nos Estados Unidos. Na quarta-feira temos as decisões por parte do Banco Central na Nova Zelândia e temos também os inventários de petróleo e, mais para o final da semana, temos o índice de Chicago PMI e temos o PCE, a inflação, nos Estados Unidos, que é das métricas mais encafete tende a acompanhar com mais atenção e, por isso, este acaba por ser um indicador que, certamente, os investidores deverão estar bastante atentos e poderá, aqui, provocar períodos de maior volatilidade. Ora, este índice vai ser divulgado na sexta-feira. A sexta-feira, tipicamente, acaba por ser uma sessão um pouco mais calma do que as restantes, como é o feixe da semana, mas o facto de este indicador envolver a inflação poderá, aqui, aumentar os períodos de volatilidade no mercado. Na parte da manhã, nessa mesma sessão de sexta-feira, também serão divulgados os dados sobre o CPI, a inflação, em França, que poderá, de certa maneira, impactar um pouco no mercado acionista, se os dados forem muito diferentes daquilo que se espera. E, bom, chegámos, então, aqui ao fim da nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana e muito obrigado, novamente, por terem assistido.